Carro Mendes agora aqui no bairro de Inigu, porque eu estou no Automóveis Binário, esta é a semana para você trocar de carro aqui no Automóveis Binário, porque o alemão preparou ofertas incríveis, bom dia alemão. Bom dia Fabio, com certeza, temos ofertas incríveis para você esta semana, inclusive com a entrada parcelada em até 12 pagamentos do cartão de crédito. Maravilha, vem para cá, vem para o Automóveis Binário, que aqui você vai fazer a melhor negociação, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui no Automóveis Binário, para você levar amanhã, logo cedo na primeira hora, este Gol 1.0, ele é legalizado baixo, está maravilhoso. 2.013 é o ano, por 27.900, eu disse, apenas 27.900, agora olha só este Peugeot, é um 308, é um grife, motor DHP, ele é completasso, 2.015 é o ano, a FIP é 62.000, aqui no Automóveis Binário, só 57.900, eu disse, 57.900 é mais, mais de 4.000 de desconto, mais de 4.000 de desconto. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda mensagem agora, porque o alemão vai atender você neste momento, e vai fechar com você um grande negócio. Agora, olha só esta outra super oferta aqui no Automóveis Binário, nós preparamos para você, este foi o Engage 1.6, é um MSI Total Flex, é um 2018, com apenas 11.000 quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, a FIP é 42.900, aqui 38.900, eu disse, 38.900 é 4, 4.000 de desconto. Agora, para fechar as ofertas do Automóveis Binário, nós preparamos para você, este Toyota Etios completo, é um 1.3, é um modelo X, é um 2013, está lindo, de 30.900, por apenas 28.900, eu disse, só 28.900, amanhã venha logo saindo para cá. Meu carro vai ser muito bem avaliado, e o negócio sai na hora, alemão. Com certeza, sai na hora, vai ser de carro novo, na hora. Muito bem, quer trocar de carro, então vem para cá, vem para o Automóveis Binário, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você.